O São Paulo começou a sua campanha no Brasileirão Feminino no último sábado, empatando com Bahia em 1x1 em Cotia. Naná anotou o gol de São Paulo e Inatane anotou o gol do Bahia. Em seu próximo compromisso, as comandadas de Thiago Viana vão encarar o Ceará pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. A bola vai rolar no próximo dia 4, fora de casa, no estádio Domingão. O São Bernardo surpreendeu mais uma vez. No último sábado, o time do ABC derrotou o São Paulo por 1x0 no estádio do Monumbi, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. O único gol foi anotado logo aos 3 minutos de jogo em uma cabeçada do volante Rodrigo Souza. Com a derrota, o São Paulo desperdiçou a chance de ultrapassar o time do ABC Paulista no último sábado. E agora não tem como mais alcançar o Palmeiras na classificação geral. Com 20 pontos, o São Paulo, que vinha de 3 vitórias consecutivas, terá de disputar na última rodada a primeira colocação do Grupo B, já que o Água Santa venceu o Botafogo SP também no último sábado e empatou na pontuação. O São Paulo leva vantagem no saldo de gols 11x3. Agora, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão, o São Paulo vai encarar o Botafogo SP fora de casa no dia 5. O Caleri é novamente uma preocupação no São Paulo. No último sábado, o atacante precisou ser substituído no fim do primeiro tempo do jogo contra o São Bernardo no Monumbi, após sentir dores no pé direito. Minutos antes, o centroavante sofreu um pisão no local e passou a reclamar de dores. Em seguida, olhou para o banco de reservas e pediu para sair. É a segunda vez na temporada que o jogador teve problemas no local. No início de fevereiro, ele ficou de fora de duas partidas por dores no mesmo local. É provável que ele seja poupado no último jogo da fase de grupos diante do Botafogo SP no próximo domingo fora de casa. Erisson, contratado para ser o centroavante reserva nesta temporada, está lesionado e ainda não tem uma previsão de retorno. O São Paulo tem sofrido com as baixas devido aos problemas médicos. No jogo do último sábado, por exemplo, 12 atletas foram ausências por conta de alguma lesão. O São Paulo foi derrotado pelo São Bernardo por 1 a 0 no último sábado no estádio do Morumbi e ficou em uma situação desconfortável para a última rodada de classificação do Paulistão marcada para o próximo fim de semana. A derrota em casa acabou com as chances de ficar com a maior campanha em geral e não definiu nem mesmo a sua situação no seu grupo. Em entrevista coletiva, o técnico Gero Senni falou sobre os efeitos negativos da derrota. Ainda por cima, nos coloca numa situação de indefinição no nosso grupo. Nos obriga a vencer o próximo jogo para garantir a liderança e tentar, mesmo não jogando no Morumbi, jogar em algum estádio que seja escolha do clube com a presença da nossa torcida. Então, é um prejuízo grande a derrota de hoje. Porque se você escolher entre São Bernardo e Corinthians, jogar mesmo que não seja no Morumbi com sua torcida ou com a torcida do adversário, a gente sempre prefere jogar com a nossa torcida. Vamos aguardar o fim da rodada, onde todos completam 11 jogos. Mas, olhando só para hoje, é um prejuízo muito grande pensando no futuro. Disse Senni! A indefinição onde o São Paulo moderar seus jogos decisivos se dá porque o Morumbi estará cedido para shows da banda Coldplay entre os dias 10 e 18 de março. Rogério Senni lamentou o fato, mas ressaltou que tudo já era sabido. Logicamente que a gente gostaria de jogar aqui, mas os shows já estão marcados há muito tempo e sabemos do compromisso. O São Paulo tem que tentar fazer o faturamento que precisa para colocar sempre as coisas para os jogadores e para todos os funcionários. Então, não é uma coisa que gostaríamos que a gente queria em caso de ter vantagem, mas é uma coisa sabida, programada. Mas a gente só não tem uma certeza. Primeiro, precisa acabar a rodada do próximo domingo para ver se terminamos em primeiro e ter o mando e poder fazer uma escolha. Poderemos escolher um bom campo, mas para isso precisamos vencer o Botafogo. Finalizou Senni!